VUGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Mais uma sexta-feira, eu quero cair na barra Vem colar comigo, que hoje tem vaquejada Já avistei de longe, ela olhando pra mim Vem cá novinha, vem dançar com o Ramonzinho O forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, sempre tem hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Mais uma sexta-feira, eu quero cair na barra Vem colar comigo, que hoje tem vaquejada Já avistei de longe, ela olhando pra mim Vem cá novinha, vem dançar com o Ramonzinho O forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, sempre tem hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Eu só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Rasga, bebê Pra tocar no paredão Cerramos de la pata, quem me conhece? E aí E aí E aí E aí Obrigado.